Como ganhar 80 dólares por dia ou mais trabalhando com esse site que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje E se você ficou curioso, fica comigo até o final porque vai valer muito a pena Porque além de eu te mostrar esse site, eu te dou duas dicas bônus no final desse vídeo De como você faz para promover esses produtos que eu vou te mostrar aqui Que você consegue ganhar 5 vezes mais do que aqui no Brasil, consegue ganhar em dólar Então vale muito a pena se você está procurando um tipo de renda extra Ou quer trabalhar somente pela internet, divulgando esses produtos desse site Que muitos afiliados ainda não conhecem E essa é a grande oportunidade para você conseguir fazer sua primeira venda Ou então conseguir fazer milhares de vendas Porque não tem muita concorrência nesse site que eu vou te mostrar aqui agora Então vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar em detalhes como funciona essa plataforma E também como você vai fazer para divulgar os seus links de afiliado E começar a ganhar os seus primeiros 80 dólares por dia Bom, eu já estou aqui agora no site que eu mencionei para vocês E esse site aqui é o MaxWeb É uma plataforma de afiliado americana que deixa você promover qualquer tipo de produto Ou seja, você consegue entrar aqui nessa plataforma, se cadastrar como afiliado E você consegue vender produtos de terceiro que já estão aqui dentro dessa plataforma Eu vou te ensinar hoje como que você vai fazer isso Bom, se você quiser acessar esse site aqui É só você colocar aí no googlemaxweb.com E você vai cair nessa página aqui que eu estou agora mostrando para vocês Aqui nessa home aqui vocês podem ver e dar uma analisada sobre o que se trata Tirar algumas dúvidas sobre a plataforma Mas exemplificando para vocês, são plataformas de afiliado que você consegue ganhar em dólar Você consegue ganhar 5 vezes mais do que aqui no Brasil Do que as plataformas tradicionais que a gente já trabalha Como a Hotmart, Monetize, Detuz e entre outras plataformas brasileiras Então aqui a gente consegue ter um lucro muito maior vendendo esses tipos de produto aqui Encapsulado e também produtos digitais Eu quero te mostrar aqui um pouco dessa plataforma por dentro também Se você quiser dar uma olhada aqui e quiser ver o que se trata essa plataforma exatamente Quiser conhecer mais a plataforma, mas ela é uma plataforma de afiliado Você consegue ganhar dinheiro em dólar E para você se cadastrar basta você vir aqui em Affiliates E clicando aqui em Affiliates ele vai abrir agora Abra para você se cadastrar aqui, Create New Affiliate Account Para você colocar o seu nome, sobrenome, aqui e-mail É bem simples esse cadastro aqui, basta você fazer o cadastro e você vai ganhar o acesso A sua conta da MaxWeb para você poder promover produtos aqui Mas antes de eu te mostrar essa plataforma aqui por dentro E como que ela funciona para você vender e ganhar em dólar Eu quero te dizer que aqui na descrição tem um treinamento completo Onde você vai aprender todas as estratégias para aprender a trabalhar com essas plataformas aqui MaxWeb, Distortium 4, By Goods E conseguir vender esses produtos lá para fora, lá para os Estados Unidos Ou então para qualquer outro país, tá? Então o link vai estar na descrição E para quem adquirir esse treinamento através da minha indicação Eu dou todo o suporte pelo WhatsApp E ajudo a pessoa a estruturar o seu negócio E conseguir realizar as suas primeiras vendas muito mais rápido Então agora vamos lá para dentro da plataforma que eu quero te mostrar Como que funciona e como você faz para se afiliar e pegar o link de afiliado Depois que você se cadastrar aqui na MaxWeb e eles liberar o seu cadastro Para você fazer o login basta vir aqui em campanhas Ele vai te dar o painel para fazer o login O meu não vai aparecer porque eu já estou logado Então eu estou aqui já logado na minha plataforma Uma conta nova que eu criei aqui para mostrar para vocês Como que funciona o passo a passo desde o zero dessa conta aqui Como que faz para promover os produtos, tá? Então resumindo aqui, ela é bem diferente das outras plataformas A plataforma está cada plataforma americana, ela vai ter um estilo bem diferente aqui do Brasil Como a gente está acostumado, né? Mas como é para ganhar 5 vezes mais do que aqui no Brasil A gente faz a adaptação aí normal, tá? Então aqui tem as categorias, ó Ele já vai aparecer para vocês aqui todas as categorias que você pode Estar trabalhando com essa plataforma aqui, tá? Aqui ela já está traduzida, mas pode vir para vocês em inglês, tá? Então é só apertar com o botão direito aqui e botar traduzir Se você utiliza o navegador Chrome Então esse é bem simples Aqui está em todas as categorias, ó E olha só Aqui tem os produtos, tem o nome do produto e o produto, a foto do produto aqui A taxa de conversão e também o preço, pagamento médio e ganhos por clique Então eu vou te ensinar aqui como que funciona Eu vou te explicar mais ou menos aqui Vamos dizer assim, vou dar uma pincelada por cima Que depois que você fizer a sua conta Você dá uma fuçada legal aqui nessa plataforma Que você vai aprender a mexer e vai conseguir fazer suas primeiras vendas Mas eu quero te mostrar aqui já o passo para você conseguir pegar os produtos E já conseguir sair vendendo aí com as estratégias que a gente utiliza, né? Então aqui tem o nome do produto Que está a taxa de conversão, ele está 3,86% Isso aqui é a mesma coisa que fosse a gravidade lá da Hotmart, né? A temperatura, vamos supor, o produto está em 50 graus Ou então 100 graus ou 150 graus Isso aqui ele indica para a gente se o produto está vendendo ou não Então é basicamente a mesma coisa Aqui você consegue ver o preço do produto, tá? Então aqui está 69 dólares É um preço médio do produto Por exemplo, esses produtos encapsulados Eles vão ter sempre 3 opções de checkout, tá? O que é isso? 3 opções de produtos que você pode comprar Por exemplo, se a pessoa entrou no site desse produto aqui Ela tem a opção de comprar 1 pote Ou então 3 pote Ou então 6 potes Então vai mudar o preço do produto aqui também E vai mudar a sua comissão aqui, ó Pagamento médio Então cada vez que você fizer uma venda Você vai receber 80 dólares por venda, tá? Então pode variar muito a sua comissão aqui Pode ganhar 80 Ou pode ganhar 100 dólares Ou pode ganhar, vamos dizer assim, 50 dólares Vai depender da quantidade de produtos Que as pessoas vão comprar na página de venda, tá? E aqui você ganha ganhos por clique, tá? Então a pessoa que você levar para dentro da página de venda Eu acredito que pode ser Chegar até o checkout E você ganha 3 dólares e 9 cents Só para levar a pessoa a conhecer esse produto aqui Então é ou não é um bom negócio Trabalhar com essas plataformas gringas aqui Para você começar a ganhar 5 vezes mais do que aqui no Brasil Então vale muito a pena Então isso aqui que eu te mostrei Ele vai valer para todos os produtos Que você for olhar aqui para baixo também, ó Então você consegue olhar o preço do produto A comissão média e o ganho por clique E aqui vou te ensinar daqui a pouco Como você vai promover E aqui também restrições Para você entender como que funciona O processo de divulgação de cada produto É importante você ler cada uma delas Para você não ter o risco de perder a sua conta Ou então a afiliação cancelada dentro dessas plataformas, ok? Então aqui, como eu falei Você pode mudar para vários tipos de categoria Eu também já vou mostrar para vocês aqui Alguns produtos diferentes Mas aqui você pode vir aqui, ó Ver restrições E aqui ver restrições Ele vai pedir para você entrar em uma página aqui Para você dar uma olhada nas restrições E para promover você pode clicar aqui Mas primeiramente eu quero olhar aqui a restrição Por exemplo, se eu entrar aqui Ele vai ter as informações O que eu posso ou não posso fazer com esse produto Por exemplo, se eu quero promover lá no Google Ads Eu vou dar uma olhada aqui E vou ver se ele me permite Anunciar para fundo de funil Que é o nome do produto específico Que a gente consegue fazer vendas muito rápido Dessa forma Então você vai dar uma olhada E aqui ele vai perguntar Se é um afiliado novo Se você não tem uma conta na MaxWeb, né? E aqui ele pergunta Se eu quero promover, né? Então eu venho e clico aqui, ó E aqui você pode ver Que ele vai me levar para o gráfico Aqui da plataforma Aqui na frente Ele vai me mostrar tudo aqui E eu venho aqui, ó Embaixo, ó Embaixo Depois do gráfico Você pode ver que está aqui o nome do produto, ó Aqui você pode ver que é o mesmo produto, tá? Então agora ele entra nessa página aqui Onde a gente consegue ver todas as informações Do produto que a gente está promovendo Lembrando que eu estou te mostrando aqui Mais ou menos como é que funciona E como você faz para pegar o link de afiliado Para você já começar a divulgar dentro dessa plataforma E ganhar os seus primeiros 80 dólares, tá? Então aqui você vai conseguir ver a quantidade de cliques, né? Comissão Aqui vai ver os seus ganhos e tudo Aqui você vai ter uma visão geral de todo o seu público De quantos cliques e entre outros, tá? Você vai conseguir ver tudo aqui Aqui você tem outras opções aqui também, ó Que você pode estar mexendo aqui, né? Configurações também para fazer campanha no Google E aqui, ó É importante o que você faz Sempre traduz aqui Se você não sabe ler inglês e tal Como eu assim Então você vai ver aqui, ó Abaixo está uma coleção de links Blá, 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 blá Aqui você consegue ver O que pode ou não pode Restrições Sem Incente Sem cargos Sem SMS Sem marca Nome do produto Em domínios para página de pesquisa Então ele já diz aqui A restrição que você tem aqui, tá? Então é bom você sempre ficar atento a isso aqui E esses dois links aqui, ó São os seus dois links de afiliado Então se eu clicar aqui, ó Você já vai ver que eu vou para o meu link de afiliado, né? Então se a pessoa clicar aqui Ela vem para uma página de venda, ó Tá vendo? Aqui vai aparecer um vídeo de vendas aqui E eu mostro isso aqui Para as pessoas que eu estiver divulgando o produto E tem esse outro link aqui Às vezes aqui você vai encontrar dois links diferentes Que é um TSL Que é um vídeo Uma página com vídeos de venda E uma outra com páginas só de texto, tá? Eu não sei se esse produto aqui tem Mas geralmente eles são assim, tá? Vamos ver aqui, ó Aqui ele tem essa VSL aqui Que é somente uma página de vídeo, né? Para converter as pessoas mais frias E aqui a gente já tem uma página tudo inscrita aqui Que seria o ideal para a gente trabalhar com vídeo review, tá? Sempre manda para esse tipo de página aqui, ó Porque aqui já tem a opção de checkout, ó Como eu falei para vocês Tem sempre três opções para as pessoas comprar Através desses produtos aqui É por isso que a sua comissão, ela varia na hora de receber, tá? Então, preço médio 69 dólares Como a gente viu, ó Que é o preço de um pote aqui Então quando for aumentando aqui a quantidade de pote comprado Vai aumentando a sua comissão também Então sempre recomendo que divulgue isso aqui para fundo de funil, tá? Nunca mande para uma VSL Isso aqui você só manda se for público para meio de funil Para você não perder seu cliente que já conhece o produto, certo? Então é dessa forma que funciona Você pega seus links de afiliado aqui Consegue pegar aqui também o nome do produto Então cada produto que você for promover aqui Basta vir aqui na dashboard aqui Que é na página inicial E pegar o nome aqui Ele vai ter vários aqui no estado Depois que você for promover E para promover Você só clica no produto, ó Promover Ele já vai te dar a página aqui, ó Ele já diz que você vai promover o produto aqui Ou então vai ir para análise Para ver se o produtor ele vai te aceitar, ó Tá vendo que eu estou aqui na minha dashboard, ó Aqui embaixo ele já apareceu para mim aqui O outro produto, ó E eu clicando aqui também novamente, ó Não sendo renovante, mas para você entender como que funciona a plataforma E aqui tem meus links de afiliado também Tem as restrições aqui Leia sempre Mas é importante você saber disso Aqui tem outras funções que você pode mexer O comissionamento E você pode explorar essa plataforma Para entender como que ela funciona Então vamos lá Para você ver outro tipo de produto Você simplesmente coloca aqui, ó Finanças e ganhar dinheiro Você coloca aqui e já vai aparecer para vocês aqui embaixo, ó Outro tipo de produto, né? Ó, você pode ver que o pagamento aqui já diferencia Então olha só 450 dólares você pode ganhar Pela venda desse produto aqui, ó Então tem muito produto diferenciado Que você pode estar trabalhando com essa plataforma aqui Para você ganhar comissões exclusivamente em dólares Então tem muitos produtos que tem aqui Que não tem em outras plataformas Que você pode estar divulgando aqui Isso aqui sim É sair fora da caixa E que você consegue divulgar produtos diferentes Com baixa concorrência, tá? Então, enquanto tem muitas pessoas lá Focado na Clickbank E outras plataformas concorridas Tem essa aqui que é a MaxWeb Uma plataforma excelente para você trabalhar E ganhar E sair na frente dos outros concorrentes Vamos dizer assim Você consegue fazer a sua primeira venda muito rápido E aqui eu esqueci de mencionar para vocês Que essa plataforma aqui Cada produto que vocês for se afiliar Ou cada conta que vocês tiverem aqui Você vai ter um gerente de afiliado, tá? Que vai estar dando todo o suporte para vocês Vocês podem entrar em contato E essa pessoa aqui Essa gerente de afiliação da conta Ela vai te explicar Às vezes se você tiver alguma dúvida Se o produto pode ou não promover Esse gerente de afiliado Ele vai estar te falando Se pode ou não pode fazer fundo de funil, tá? Então, é importante eu te falar isso aqui Porque você consegue entrar em contato Com cada pessoa que tiver aqui, ó Por exemplo Deixa eu ver aqui, ó Essa aqui é da minha conta, tá? Então, é conta geral aqui da MaxWeb Então, você pode estar tirando todas as dúvidas Com esse gerente de conta aqui da MaxWeb É bem legal essa plataforma aqui, tá? Mas, Jonathan, agora como é que eu faço Para promover esses produtos aqui? Eu não tenho ideia de como que eu faço para ganhar Como é que eu mostro para esse público aqui Bom, se eu for vir aqui, ó De novo na página inicial aqui dos produtos Nas categorias Eu escolho um produto Por exemplo, esse aqui Se você for traduzir para inglês Não esquece de voltar para inglês Para você poder achar o produto Nessa forma que eu vou te ensinar, tá? Então, isso aqui é uma dica bônus Aqui nessa aula aqui Nesse vídeo que eu estou te dando Para você aprender a vender, tá? Então, você já se cadastrou aqui Agora eu vou te ensinar como você faz para vender A primeira forma, você pode utilizar Esse aqui é o iSash From Só você acessar aí no Google iSash From E aqui você bota a categoria no States E aqui em inglês E aqui eu botei o nome do produto E botei aqui Search On E aqui você já pode ver Que ele mostra vários anúncios lá para fora Sobre esse produto Então, as pessoas conseguem vender Através de anúncio Paga para o Google E o Google mostra para o público correto, tá? É claro que aqui tem que ter uma noção De como você vai ter que subir uma campanha Para poder conseguir vender de uma forma simplificada E conseguir fazer vendas certeiras, tá? A gente anuncia para fundo de funil Se você quiser aprender, como eu falei Tem um treinamento aqui na descrição Que te ensina o passo a passo E a outra forma é através de vídeo review Que também funciona muito, ó Tá vendo aqui? Como você pode ver É o mesmo produto A capa do produto ali, ó E se eu for voltar aqui, ó É o mesmo produto Então, as pessoas fazem vídeo review aqui, ó Tem várias pessoas, vários afiliados Ganhando grana através de vídeo review Ah, mas Jonathan, eu não sei falar inglês Como é que eu vou aparecer no vídeo Eu tenho vergonha Bom, você pode fazer tudo isso aqui Sem aparecer, sem saber falar inglês Tudo de forma automática Você consegue utilizar uma voz robotizada, né? Que consegue vender da mesma forma E você consegue botar o seu texto lá E consegue criar vídeos assim E colocar em canais aqui no YouTube Ou então pagar para canais Colocar o seu vídeo aqui Então é dessa forma que você faz A venda aqui nessas plataformas que funcionam Então agora você já sabe Toda essa estratégia Conhece esse site Que eu acabei de mostrar aqui agora Basta você pegar E colocar em prática Então se você gostou do vídeo Agora deixa o seu like aí E também se inscreva Para não perder nenhum vídeo Que eu vou estar postando aqui Semanalmente De como que você faz Para ganhar em reais E também em dólar Então vou ficando por aqui Um grande abraço E fica com Deus E fica com Deus Então